Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, que conta de bão? Eu conto que a quinta-feira tá começando pra gente aqui, né? Já, já, papo diário. E eu tô de novo com a minha Emuvi, a bicicleta elétrica que tá revolucionando a mobilidade urbana das grandes cidades. Emuvi, a caminhada com o conteúdo eu vi o Marcos Pereira, amigo Fred. Para pra pensar. Se você tem que forçar, não é o seu tamanho. Isso pode ser para anéis, sapatos, relacionamentos, trabalho, pra sua vida. Grande verdade. Pra que ficar se esforçando? Não é Sandra Sodati. Num lugar que não te cabe, num lugar que não é seu. Essa é a caminhada já, já, no Parque Campolim. Ó, eu tô com o meu microfone aqui embutido. Tá ventando, então, me desculpa aí se estiver ventando no microfone. Você tem um parque perto da sua casa pra caminhar, hein? Luiz Carlos Quartarolo. Bom dia, Luiz. Arruma um tempinho, viu, pra fazer uma caminhada ou de manhã ou à tarde. Caminhada com o conteúdo é dos vídeos já localizados. O mundo te vê num clique, no máximo em dois. Eu vou explicar também pra você, viu, Ritinha? Você coloca os produtos que você vende, a sua prestação de serviço em destaque. Isso serve pra qualquer produto, até pra imóveis, automóveis. E você que é profissional liberal também, vai aparecer em destaque, viu? Daqui a pouco eu conto um pouquinho mais. Em nome da Alphapolo. Fábrica de uniformes do Brasil. Fábrica do P ao GG7. Orçamento pra empresas, né? Fabricam do P ao GG7. Pro cara pequenininho ou pro cara com o grandão? Por isso a grade. Do P ao GG7. Acertei? É isso que fala? Grade. Bom, né? Ó, eu disse aqui na abertura. Viu, amigo Carmine, que tá chegando também, hein? Quinta 16. Você se esforçar em ficar no lugar que não é do seu tamanho. Isso serve pra tudo, anéis, sapatos, relacionamentos, trabalho. Se tem que forçar, não é do seu tamanho. Isso se explica a qualquer elemento que, de alguma forma, tem que se adaptar a nós. Roupas, relacionamentos, amizades. Não é, Anderson Delfino? Fala, Anderson. A maioria das pessoas que acompanham o meu trabalho se identificam, viu, Wellington? Peça de roupa que amamos. Pedimos pro vendedor nos mostrar. Ele disse que o nosso tamanho tá esgotado. Depois pedimos um tamanho maior ou menor. Pra ver se... Se dá sorte. Ó, veja. Você que me vê. Você me vê pelo Face ou pelo YouTube? Depois você me fala. Muitas vezes insistimos que algo se encaixe com a gente. E não percebemos que estamos nos prejudicando. A inércia. As mensagens prejudiciais que a sociedade nos envia. Expectativas. Oportunidades. Tudo isso trazido em uma relação disfuncional. Apenas um resultado. Qual? Qual? Se você tá ligado aí. Que resultado seria esse? Resultado seria a dor. Ó, o que causa? Falta de amor. Mas não qualquer tipo de amor. Especialmente amor próprio, viu? Viu, Cris Luz? É... Vê-se a pôr de lado esperança e abrir os olhos. Pra perceber que os bons sentimentos não são acompanhados por submissão. Um exemplo. Aquele relacionamento que eu não dá mais certo. Já há um tempo vem se arrastando. E aí um dos dois fala... Ó, atitude, ó. Eu não quero mais. O outro, ou a outra, topa. Então você vê que já há algum tempo não vem se encaixando. E nós vemos por aí. O meu caso é esse. Me coloco neste assunto. O capuz serviu pra mim. Que existe uma vida maravilhosa após uma separação. Após uma morte. Não, não. Após uma separação. Isso aí pra trabalho, pra relacionamento. Pessoas que você tem amizade. Amizade tóxica. Só problemas. Pessoa negativa. Só problemas pra você. Ficando perto dessas pessoas. As coisas negativas vão acontecendo. Suga a sua energia. Pensa nervosa, irritada, né? Isso suga, gente. Viu, Dulce? Existe vida após isso. Mas o Tana fala no amor. O amor não deve ser implorado, viu? Se não tem quem quer, tem quem quer. Assina a frase? Acho que é isso. Se não tem, queres, não suplique. O amor não se pede, não se suplica. Se não, adoece. Empenhar pra convencer é suicídio emocional garantido. Quando acontece com as pessoas, o jeito é não insistir. Cada um segue o seu caminho. Ah, mas foram tantos anos de casamento. Sim, anos maravilhosos. Tem filhos. Às vezes esse relacionamento tem filhos, não é? A vida é assim. Cada um segue o seu caminho. Muito menos podemos manter as expectativas em detrimento da nossa saúde emocional e a liberdade. Isso aconteceu com um amigo, inclusive. Foi falar pro filho que é separado da esposa, da mãe. E o menino falou, nossa pai. Na escola, a maioria dos meus amigos já tem pais separados. Estamos vivendo uma época diferente. Tempos modernos. Atrás, casava-se pro resto da vida. Onde tá escrito que eu preciso viver com essa pessoa até o resto da vida? Em lugar nenhum. Tem contrato? Tem, mas não tem. Alá Silvio Santos. Contratos foram feitos pra se quebrar. Ah, Silvio. Isso é muito influenciado pela educação que recebemos lá atrás. Estamos cansados de ver em nossas TVs filmes que incentivam a dependência. Que atribui a qualquer relacionamento a capacidade de soterar qualquer obstáculo. Sim! As coisas não são mais assim. Uma relação que aperta, machuca, tá impedido de crescer. Oprimindo a nossa capacidade. De respirar livremente. Quando você sai de uma relação assim, parece que o ar, o ar é em mais quantidade. Não vê que essa pessoa ia querer ensacar o ar aí, ó. Você lembra daquela moé que fazia isso. É simples. Como se você estivesse afogando. Tem que sair da água, entretanto sair de um relacionamento tortuoso. Geralmente não é fácil, eu sei. Mas acima de tudo, é assustador às vezes, viu? É muito assustador. Mas pode falar uma coisa? Você que vive um momento desse, isso serve pra trabalho também, viu? Lá do profissional. Você tá num lugar que não te cabe. Todo dia, acorda e fala, putz, vou ter que ir lá, é? É difícil? Eu, graças a Deus, desde que eu comecei, rádio, TV, eu tenho prazer de estar aqui, de falar, de narrar. É ter prazer. Eu vou inventando coisa nova, agora mesmo. Devo, aí até o final de janeiro, já está com os primeiros vídeos no ar. Eu vou entrevistar no Face, aqui lado a lado. Cada um no seu lugar. Pelo celular mesmo, viu? Preciso nem ir lá. Ele nem vem aqui. Histórias que o rádio nunca vai contar. Meu primeiro convidado já tá agendado, viu? Jogou futebol, cara de rádio, de TV, capitão Hidalgo. Comandante da equipe esportiva, mora em Curitiba, no Paraná. Tem uma equipe lá, Rádio Cidade. Trabalhou comigo na Record. Velho amigo, esse papo vai ser histórias que o rádio nunca vai contar. Cada história... Eu vou falar uma coisa pra você, Rosana Martins. Mas isso que eu disse, você tem que inventar. Eu me lembro que após eu fiquei, minha separação, fiquei nove meses praticamente sozinho. Vivendo com a Carol, minha filha, nós morávamos juntas aqui. O fato da Carol fazer psicologia me ajudou muito. É bom você conversar com as pessoas, viu? Sim. Ah, vou cair de cabeça no trabalho. Não, eu não fiz isso, não. Muito pelo contrário, aproveitei, curti. Tive a oportunidade de conhecer uma pessoa nova. Voltei a conhecer minha cidade que cresceu pra caramba. Eu saí daqui a 85, voltei em 2015. Coloca na ponta do lábio o tempo que eu fiquei fora. Tem coisas que eu nem sabia que existia e existem na minha cidade. Essa caminhada é um exemplo. Ah, não tenho tempo. Minha vida em São Paulo tinha que estar às sete da manhã na empresa. Você não consiga lugar pra estacionar. Não tem que sair mais cedo porque tá chovendo. Tem inundação, tá lagando tudo. Eu vivia assim. Hoje não. Eu vim de bicicleta elétrica, ela tá ali, ó. Eu tenho tempo. Ah, mas não dá pra fazer a caminhada hoje às sete. Faz às dez. Nem às sete, nem às dez. O que hora dá pra fazer? Ah, faz às cinco da tarde. Vamos no outro parque? A gente tem que aproveitar a vida da gente da melhor maneira. Ah, eu comecei a cortar grama do meu jardim ontem. Meu pai fazia isso. Contratamos um cara, o cara deu calote. Ele queria cobrar mais. Falei, quer saber uma coisa? Tem máquina aqui pra cortar? Tem? Deixa eu fazer isso aí. Deixa eu prender. Eu nunca fiz. É uma terapia, né? Cortar grama, eu nunca fiz isso. Nesse sentido, sobre amizade, relação, trabalho, a primeira coisa que sabemos é que uma ostra, ela não foi ferida de qualquer forma e não produz pérola, sim. A pérola é uma ferida cicatrizada, você sabia disso? Pérola são produtos da dor, resultado da entrada de uma substância estranha ou indesejável no interior da ostra, como um parasita, um grão de areia. entrou, aí sim, que aparece a ostra, que coisa. No interior da ostra, não sei se você sabia, é encontrada uma substância lustrosa, chamada, chamada, como é que é o nome? NACAR, acho que é isso. NACAR é uma substância lustrosa. Quando um grande areia entra nela, a célula e NACAR começam a trabalhar e cobrir com camadas e mais camadas para proteger o corpo indefeso da ostra. E aí, como resultado, aparece uma bela e maravilhosa pérola dentro da ostra. Então, quando ela está acabando esse tempo do trabalho seu, no seu relacionamento, vai doer? Quando você coloca a cabeça para fora. Amigo meu definiu bastante essa situação. Quando você está afogando, Jarbas, jacaré vira tronco. Quando você está afogando, jacaré vira tronco. Existe vida após a morte. Existe vida após o fim do relacionamento. Você foi mandado embora do trabalho. Olha, voltando a fala da ostra, é algo sensacional, né? Eu vou só procurar um vídeo o dia desse para ver isso aí, viu? Deve ter no YouTube. YouTube. A gente usa isso como uma metáfora. Eu não gosto de usar metáfora. Mas vamos usar a metáfora para a nossa vida? Curar feridas não é fácil. Mas a única maneira que vai nos ajudar é a fechar o período doloroso da nossa vida. Está passando por isso? Vai por mim. É o que diria Barbosa, filho? O comentário sobre o povão. Foi meu chefe na Record. Foi chefe na Tupi. Grande Barbosa. Comandava a rede brasileira dos esportes. 400 emissoras, viu? Quando eu transmiti a Fórmula 1 pela Tupi, eram 400 emissoras de um país todo retransmitindo a minha voz. Ayrton Senna, comprata mais uma volta. Ah, coisa boa. O Barbosa criou junto com o Fiore a cadeia verde e amarela. E depois a rede brasileira dos esportes. E me inspirou agora, na minha rádio futebol, ter a rede FPI. A primeira rede de rádio só com rádios na internet. Estou chegando a 140 web rádios. Paulistão começa a 22. Eu estou de volta. Mas voltando ao assunto. Tudo isso vai ajudar você a fechar. Oh, Aninha, Ana, Maria Tomazini, esposa do Tomazini, o alfaeta e dos craques. Nós somos assim nessa situação, no fundo do poço, é. A gente não é capaz de estabilizar a vida sem aquela pessoa que eu perdi. Aquele trabalho que eu deixei para... Oh, 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 corda. Sentimentos são normais assim, adversos, viu? Situações adversas emocionais. Mas essa fraqueza que assusta por ser usada para fortalecer? Para ilustrar? Vou usar um exemplo da técnica Kitsugi. Não é isso, não. Deixa eu ver. Kintsugi. Alguém Kitsugi. O japonês usa para peças quebradas e consiste em reconstruir os pedaços de peças e cerâmicas quebradas com ouro. De modo que o que se quebrou uma vez torna-se agora a parte mais bonita e forte do objeto. Se nós voltarmos para a sabedoria oriental, para entender, percebemos que isso tudo fez a gente sofrer, mas deu coragem, não é? Tem amigos que separaram, que esposas casaram, ex-mulheres casaram de novo, que a vida mudou muito. Um amigo falou, se eu pudesse ver os dois, eu abraçaria os dois e falava, obrigado, minha vida está ótima agora. Pense. Percebemos que o que nos fez sofrer também deu coragem. A beleza da nossa ruptura vai depender do que guardamos dentro de nós e como trabalharemos essa nossa dor. Considerando, é bom aceitarmos a necessidade de fechar ciclos, dizer adeus, ao invés de complicarmos a vida novamente, tentando entrar num vestido que não cabe, num sapato que não dá, numa calça que não cabe. Aí você pergunta, como eu diria Márcio Ferrand da Mastermind, mas por que eu estou perguntando isso? Marco, saudade de você, cara. Marco fala isso. Por que eu estou perguntando isso? A vida da gente passa por essas fases, aí você fala, você perdoou? Eu até perdoei, só que eu não tenho necessidade de conviver com essa pessoa que me traiu, que me enganou. Eu não tenho mais necessidade de ir naquele trabalho que eu estava, ele ter aquela amizade. Não é? Tentar refazer um livro com histórias que já se mostrou sem futuro no passado é enganar o leitor. Não é? Temos que estar cientes de que uma ferida não pode ser curada se estivermos mexendo com ela constantemente. Concorda comigo? Pode ser que nos deixe com cicatrizes? Sim. Mas sempre poderemos usá-las com orgulho e acima de tudo com total liberdade para que nada nos aperte novamente. Gostou do assunto? Levanta a mão. Dá um joinha. A Luisa Fletcher, quando escreveu esse texto aqui, acertou na mosca, né? Foi feliz. A Luisa escreve para O Segredo há quatro anos, um dos maiores portais de desenvolvimento pessoal que a gente tem aqui no Brasil. Chama O Segredo. Luisa Fletcher! Luisa, obrigado mais uma vez, viu? Eu gosto de ler seus textos aqui, interpretar de maneira bem humorada. Bom, a caminhada aqui, ó, é dos vídeos já localizados. O mundo te vendo a um clique no máximo em dois. Pessoas perguntam. Tá. Você fala bastante na caminhada dos vídeos já localizados. Eu tenho empresa, tenho uma loja e vendo muitos produtos pela internet. Você consegue fazer um vídeo de cada produto? Sim! A sua empresa, a sua loja é grande, tem produtos. A gente centraliza em alguns produtos principais. Carros, chefes. É assim? Falamos da sua empresa, o nome dela, o interesse. Mas mandamos em destaque o que o internato procura a Jesus. Que quando ele vai procurar no buscador, ele não sabe o nome da sua empresa. Ah, mas eu quero comprar, por exemplo, um produto. Tá, vamos imaginar um produto. Vou no buscador e digito lá. O nome do produto que você quer comprar ou coloco o nome da empresa? Claro que o nome do produto, o nome da empresa, você não sabe, Zé. O empresário tem aquela mania de falar. Jarbas, tenho 40 anos de mercado, filho. Sim, lindo isso. Maravilhoso. Fico feliz de saber que o seu CNPJ está livre. É para comemorar. A gente vê. O pai não conseguindo passar para o filho, o CNPJ da empresa, morreu. De muitas empresas. Infelizmente, viu, Leaquim? Isso é bom ou é ruim? Não sei. Mas hoje o internauta não procura o nome da empresa porque ele não sabe. Embora você tenha anos de vida. Porque muita gente de fora está morando aqui. Ela vai procurar pela internet o produto que ela quer comprar. Aí encontra o vídeo já localizado. E no vídeo eu falo. Eu vi que a sua busca pela internet é pulpa. Eu falo o nome do produto. Olha que coisa moderna. Na sua região, na frente do seu concorrente, vai achar o produto. Essa é a mágica. Não, não tem truque, não tem mágica. Eu recebi um e-mail do Google, ano passado, me parabenizando. Jarbas, você usa a internet do jeito que ela foi criada para ser usada. E aí, nada mais que isso. Eu crio um vídeo, todo mundo faz isso. Hoje com o celular, né, Marcos Fernando? Bom dia, acabei de falar de você aí. Mas por que eu estou perguntando isso? Ó, a pessoa pergunta. Ô, Jarbas, como você faz isso, filho? Como é que você geolocaliza? Tem vários motivos que me deixam em destaque. O Google me dá relevância em tudo o que eu posto. Por vários motivos e também pela quantidade de vídeos entre abertos e fechados. Passam-lhe 5 mil vídeos. O que é aberto e fechado? Por que eu estou perguntando isso? O vídeo fica público. Quando o contrato se encerra, eu fecho, mas continua na plataforma. Simples. Se você tem interesse em mostrar os seus produtos, ficar em destaque na região que você atua, pode ser um profissional liberal, pode ser uma casa para vender, um carro. Combinado? Tem e precisa de vender? A chave é essa. Aliás, a palavra chave é essa. Vídeos geolocalizados. O Mundo TV. Num clique. É nome também do Mundo Collor Personalité. Uma agência de turismo que tem aqui em Sorocaba. E é diferente das outras. Hoje eu pego um pacote numa agência. Você fala com a menina que vende. Mal conhece o dono, né? O Pedro Mouron e a esposa do Mundo Collor Personalité estão juntos. Viajam juntos com os grupos. Sensacional. Terceira idade. Hoje, por exemplo, é quinta. Chegou ontem em Orlando com um grupo. Visitando a Disney. Acompanhando o grupo. Os dois. Pedro e a esposa. Aliás, eu vou mostrar um vídeo de adeço. O Pedro vai mandar uma chamadinha lá de Orlando. Além do menor preço. Além da segurança. E do apoio durante a viagem. Precisa trocar um voo. Um hotel. Você vai procurar quem? O Papa? Você está em Roma igual o Mauro Beni. Se estiver em Roma aí, né Mauro? Fala com o Papa. Eu não me também dá lugar. A internet da minha casa. Como isso? Eu tinha... Tive aquelas outras duas. Que a gente troca. Muda uma, muda outra. Tudo mais uma porcaria. Perto do que a Algar está fazendo. Eu tiro o básico pela minha casa. 300 megas de velocidade por 99 reais. É barato demais. Onde você vai achar isso? É um absurdo que as pessoas pagam na internet. A Algar faz 300 megas de velocidade por 99 reais. Ah, mas eu queria TV a cabo. Valorzinho a mais, 35 reais. Você tem todos os canais abertos. Todos os canais? Até aquele? Aquele também. Aquele do esporte também? Também. O do futebol também aberto. Você está de brincadeira? Coloca aqui, ó. Vamos tirar a prova dos nove? Nossa, isso é velho pra caramba, hein? Vamos tirar a prova dos nove? Deixa o inbox. Vou pedir para o Alexandre ligar e explicar exatamente o que é Algar. Algar é a internet da minha casa. É nome também de Draulica Tropeiro. Vinte anos está fazendo, hein? Vinte anos. Gloricece a construção. Tudo que precisar tem lá, viu? Vinte anos. A comemoração dos vinte anos são 20% de desconto nos produtos Tigre. Tem um regulamento pra isso, tá? E sábado agora tem café da manhã nas três unidades. E tá vovô? Araçoeba, Araçoeba e Serra e também na Panuso. Eu vou estar cobrindo e mostro pra você o café da manhã. Vai tomar café comigo lá. Valorize seu dinheiro. Vem pra Idarulica Tropeiro. E-Movem, a bike elétrica que tá me trazendo pro parque. E pra outros lugares que eu tô andando de bicicleta elétrica agora, viu? Ah, mas você fala assim, mas é fácil, filho. Não. Essa bike da E-Movem é diferente. Você dá uma pedaladinha, mexe no pedal, o sistema funciona e dá um torque bom, viu? Muito legal. Durabilidade da bateria de 25 km. E a velocidade pode ser até 25 km. A não ser que você jogue na banguela. Eu joguei na banguela ontem. Bom pra caramba, joga na banguela, passa de 40. E-Movem, mudando a mobilidade urbana da cidade. Ah, E-Movem. E nome também da rota, rastreamento e monitoramento. Tudo que eu falo aqui eu uso, viu? É, eu faço... Eu tenho um rastreador no meu carro que é sensacional. Eu viro a chave do contato pra ligar o carro, toca no aplicativo do celular um som dizendo... Oh, oh, estão ligando o seu carro. Se por acaso deixam no estacionamento, se alguém muda a posição, toca no seu celular. Se por acaso dê os ou livre roubarem, 0800 e bloqueie o carro. E o bom pra nós que somos pais, rastrear os carros dos filhos. A gente pensa em segurança, né? Ah, você tá seguindo o seu filho, é? Tá seguindo a sua menina, é? Você tá seguindo a sua esposa, é? Não, é segurança. Existe um mapeamento dentro do carro, sai e onde ele chega? Lógico. As pessoas vão falar... Oh, eu não quero ninguém me seguindo. Então se você não quer, a rota não serve pra você. Dá pra rastrear tudo, até os carros da empresa, viu? Quantos funcionários saem com um carro na rua? Você saber exatamente onde estão. Onde um vai, outro volta. Ah, e se passar da velocidade autorizada naquela avenida lá, vai tocar um sinalzinho, ó... E mostrar a placa do carro que tava com a velocidade maior. Olha que coisa boa. Isso é inovação. Rota, rastreamento e monitoramento. Se quiser, deixa no box. Em nome do P2, eventos. P2 é um lugar legal aqui em Sorocaba. Pra almoçar, pra jantar. Tá sendo reestruturado com novidades. Almoço, jantar, eventos, pizza. Muito legal. E o som lá é maravilhoso. P2, gastronomia e eventos. O Marcos falou aqui sobre atingir o lead com vídeo de Joga com a Luzera. Treino equipe pra converter em Mastermind. Boa, Marcão. Ó, os aniversários antes pra encerrar o papo aqui. Boa parte eu conheço de perto. Outra, só pela internet. Em nome da Alphapolo. Fábrica de uniformes do Brasil. Vende e fabrica. Do P ao GG7. Quem faz aniversário hoje? 16. Quinta-feira hoje. Vanessa Seno. Oi, Vanessa. Parabéns. Cara Ibertoni. Oi, Karen. Minha amiga Flávia Graton. Esposa do Rogério e da Marina Belazate. Ela é domingo, vamos montar aí, viu? Junto com o Anderson e a Michele lá da IG Piscina. Domingo é o tamanho, viu? Flávia, parabéns, viu? Parabéns pela família, pelo empreendimento, pela amizade e pela parceria. Manda abaixo para as meninas e as lindas meninas. Flávia Graton. Parabéns, Flávia. Alexandra Louras. Oi, Alê. Parabéns, Alê. Gisele Milanello, esposa do Bruno, da Milanello. Também está fazendo aniversário. Fábrica de Tottenham Display, quem tem e tu? Muito profissional. Oi, Gi. Parabéns, viu? Gisele Milanello, nossa amiga e o casal também. Manda para o Brunão, hein? Saudade dele, viu? Avisa que 22, voltamos o campeonato brasileiro. Tem jogo do Coringão. Um abraço, Bruno. Bom ter você também aqui na nossa caminhada com o conteúdo no Campolim. É, eu narro futebol na rádio futebol. Você sabia? Você não sabia que eu sou narrador esportivo? Ah, sabe brincadeira. Aqui, campeonato brasileiro, 0x0. No estagiário do Borumbi. Solta a peresquita, quem toca na bola. É, e vai embora. Já tinha ouvido um cara falar rápido assim? Ah, mas voltando no aniversário. Tati Olhe. Oi, Tati. Tata Olhe. Parabéns. É, Tata Olhe. Oi, Tata. Gláucia Longo. Parabéns, Gláucia. E também Aline. Aline Aques. Deixa eu ver Aline. Oh, que mulher bonita. Parabéns, Aline. Sintem-se todos abraçados e beijados. Esse 16, quinta. Vamos comer bolo lá de casa. É uma loja de bolo caseiro que tem bem pertinho aqui do Campolim, viu? Aliás, hoje é quinta, dia de passar pra pegar um bolo. Lá de casa, bolos caseiros Sorocaba. Navega aí. Ó, chegou também amigo Beto Polano. Ô, Beto, você tá bem, Polano? Abraço, cara. Saudade de você. E na real? E não ver você... Não vale a pena, viu? Grande amigo. Abraço, Polano. Saudade de você, cara. Depois de quando você tá fazendo da vida, onde está? Vamos embora? Tá quase na hora do almoço já. Vou deixar essa imagem aqui do Campolim pra você dar uma olhadinha. Ó, que lugar bonito. Uh, coisa boa, hein? Campolim. Fica aqui em Sorocaba. É um bairro chamado Campolim. O parque chama Parque Campolim. Aliás, eu falei em real. O nome do parque é um dos irmãos do seu Zé, que faleceu alguns anos atrás. Pai do Paulinho, né? Carlos Alberto de Souza. Acho que é isso, né? Carlos Alberto. Acho que é isso o nome. Carlos Alberto. Tchau, um abraço. Vê se se cuida. Obrigado pela companhia aí. Amanhã estamos de volta, viu? Ou em qualquer momento, de algum lugar e mostrando produtos aqui na nossa rede social. Aliás, as pessoas falam. Ô, Jarbo, você é muito comercial, filho. Eu vivo hoje de internet. Eu vivo hoje de comerciais. Tô fora do rádio e da TV. Embora o meu Facebook tenha terminado um canal de TV pra mim. E a minha rádio é o aplicativo da Rádio Futebol. Que chegou... Passou já, viu, gente? Tô chegando a 5 milhões, 504... Vi agora de manhã. 5 milhões, 504 mil downloads. Ó, mais de 5 milhões de pessoas têm o meu aplicativo pra acompanhar as transmissões do futebol. Vambora! Tchau! Obrigado pela companhia. Compartilha aí pra me ajudar. Se você gostou do papo hoje. Tchau!